Essa é pra deixar todo rubro-negro feliz, contrato de dois anos, manutenção salarial. Vamos ter craque até final de 2025. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito pra se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante pra nós. E como sempre falamos, é rapidinho? Rapidinho. Papo 1. E deu. Ajuda a gente galera. Demais. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Bom amigos, ontem se encerrou a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás e Atlético Paranaense se enfrentaram e a partida terminou empatada em 1x1. Bora ver como ficou a classificação depois desse jogo? Vamos, vamos, vamos. Então bora lá. Em primeiro temos ainda o Botafogo com 48 pontos. Em segundo, o Palmeiras com 37. Em terceiro, o Flamengo com 35. Em quarto, o Fluminense com 34. Em quinto, o Grêmio com 33. Em sexto, o Atlético Paranaense com 32. Em sétimo, o Bragantino com 32. Em oitavo, o Fortaleza com 29. Em nono, o Cuiabá com 28. Em décimo, o São Paulo com 28. Virando a tabela. Em décimo primeiro temos o Atlético Mineiro com 27 pontos. Em décimo segundo, o Cruzeiro com 25. Décimo terceiro, o Corinthians com 24. Décimo quarto, o Internacional com 24 pontos. Décimo quinto, o Goiás com 23. Décimo sexto, o Bahia com 21. Décimo sétimo, o Santos também com 21 pontos. Décimo oitavo, o Vasco da Gama com 16 pontos. Décimo nono, o Coritiba com 14. E vigésimo, o América Mineiro com 10 pontos. Nessa rodada aconteceram alguns fatos curiosos. O Imortal, por exemplo, não consegue ganhar de ninguém, né? Coisa incrível. Conseguiu perder para o Santos. O Galo Garnizé mantém-se abraçado naquela situação de somente perder. Quem se recuperou na rodada foi o Vasco da Gama. O Vasquinho, em décimo oitavo, começa a suspirar por aparelhos. Estava dado como morto. Um outro detalhe curioso é o Cuiabá. O Cuiabá contra o Flamengo, tudo bem que a gente não jogou nada, conseguiu fazer uma partida excepcional. Do ponto de vista do Cuiabá, não do Flamengo. Beleza? De resto, galera, consegue perder para todo mundo. Ou seja, mais uma vez fica aquela máxima. Contra o Flamengo, todo mundo resolve jogar bola. Que coisa incrível, né? É incrível isso. É incrível. Bom, galera, agora saindo de campeonato brasileiro e indo para a Copa do Brasil. Pois é, o Flamengo está em busca do bicampeonato consecutivo da Copa do Brasil. E vai enfrentar o São Paulo. As datas para os duelos já estão definidas. Serão nos dias 17 e 24 de setembro, dois domingos. E agora nós aguardamos ansiosos pelo sorteio dos mandos de campo. A CBF planeja fazer esses sorteios já na semana que vem, entre os dias 28 e 30 de agosto. Assim que tivermos a data e o horário certinhos, passaremos para vocês. Tenho certeza que estamos todos ansiosos por esses mandos de campos que serão definidos pela CBF, né, galera? Amigos, o que vem tomando conta dos noticiários é a possibilidade de contratação do jogador Bruno Mendes, que hoje veste a camisa do Corinthians e o Mengão aparece como um dos grandes interessados na contratação do atleta. Se o problema do jogador com o Corinthians para a renovação for base salarial, a gente tem certeza absoluta que vai vestir a camisa do Mengão. Não dá para brigar. Não dá. A primeira oferta, inclusive, que o Flamengo havia feito era de um salário de 800 mil reais. Ou seja, totalmente incompatível com a realidade do clube paulista. Mas, beleza, algumas situações precisam ser inicialmente resolvidas internamente para que o Flamengo efetive essa contratação que já faz parte de 2024. Ou seja, o planejamento está começando. E quais são elas? Três jogadores em específico. Com esse atual comando técnico, alguns jogadores não têm mais espaço dentro do Flamengo. Então, a situação de hoje, falo de hoje, porque se mudar a comissão técnica, pode mudar a cabeça da diretoria. Com certeza. Pablo é um jogador totalmente descartado. Porém, tem contrato até 2025. Esse atleta só sai ou com um empréstimo, porém com salário alto, é complicado ou vendido. Essa é a pretensão do Mengão. Rodrigo Caio, contrato se encerra no fim do ano. Repetindo, com o atual comando técnico, simplesmente irá se encerrar. O Flamengo não pretende renovar. E, por fim, Davi Luiz. Que o Flamengo vai se reunir com o atleta para simplesmente eliminar aquela cláusula de renovação automática por minutagem e cada um seguir o seu caminho. Então, essas três situações também devem ser resolvidas para o Flamengo, enfim, contratar Bruno Mendes. Assim estamos. Um outro caso que internamente vem sendo tratado é a renovação de Felipe Luiz, que, vez que outra, tem dado entrevistas dizendo sobre o seu desejo de continuar vestindo a camisa do Mengão por mais um ano. Amigos, opinião. Felipe Luiz é um ícone. Porém, o futebol que ele vem apresentando ultimamente não condiz com a realidade de renovação de contrato por mais uma temporada. Opinião somente do amigo aqui, ok? Tendo isso em vista, o projeto do Flamengo para o atleta seria trabalhar internamente, fazendo parte de diretoria ou comissão técnica, já que também é um grande sonho do jogador. E isso vem muito em função do que a diretoria e a comissão técnica do Mengão pensam hoje. E qual é? Revitalizar. Oxigenar o time. Afinal de contas, o elenco já está com uma base formada há mais ou menos 5 anos. Jogadores acima de 30 anos. Realmente, é chegada a hora de o Flamengo começar a fazer essa mudança internamente com jogadores mais jovens e concepções diferentes. Até porque o time tem que evoluir. Com certeza, sempre. Então, ficar parado é complicado. Muito, muito. Bom, galera, seguindo com as notícias, Fabrício Bruno, apesar de ter cometido aquele erro no último jogo, tem sido um dos destaques do Flamengo nessa temporada. Não à toa, o zagueiro está em uma das listas de Fernando Diniz para representar a seleção principal do Brasil. Acho justo, inclusive. Segundo informações do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, Fernando Diniz colocou o nome de Fabrício em uma das listas para a convocação. Ou seja, caso algum zagueiro que foi convocado por Diniz se machuque até a data FIFA, Fabrício Bruno tem grandes chances de ser convocado para substituir. Outro jogador que também aparece nessa lista é o goleiro Matheus Cunha. No entanto, o Diniz não convocou dessa vez. E o jogador irá representar a seleção sub-23 no pré-olímpico. Também muito merecido pelo que vem fazendo pelo Flamengo nas últimas partidas. É o que sempre falamos e faço questão de repetir mais uma vez. Um jogador jovem vai ter aquela alternância. Um dia, partidão. Outro dia, falha. Normal. Assim como vem acontecendo com o Wesley. Então, na média, os dois atletas estão muito bem. Aliás, são os destaques do Flamengo, né? Com certeza. Querem notícia boa? Essa veio por intermédio do empresário de BH27. Já está basicamente quase tudo acertado com relação à continuidade do jogador vestindo a camisa do Mengão. É fato que houve sondagens do mundo árabe para tentarem tirar o jogador do Flamengo. Ah, sabendo disso, a diretoria começou a acelerar um pouco mais o processo. A ideia, tanto da diretoria como do empresário do jogador é um contrato de dois anos, ou seja, que iria até dezembro de 2025 e manutenção salarial, que hoje gira na casa de um milhão de reais. Mas, amigos, venhamos e convenhamos, em se tratando de Flamengo, que o teto salarial é alto, bastante alto, um jogador do que late e o que vem apresentando BH, vale. Dentro dessa concepção, vale. Não é que nem uns e outros aí que estão pedindo um salário exorbitante. Dentro de uma realidade, comparando, inclusive, com a sua idade, existe a coerência, porém, no ataque hoje, é o nosso melhor atleta. É o BH. É o BH. Jorge Jesus, aqui não, amigo. Esse fica. Vaza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. Durante o meio de semana, não tem mengão, somente no final, pelo Campeonato Brasileiro. Espero que a nossa comissão técnica e os jogadores quebrem um tabu, uma semana de parada voltem jogando bem. Esperamos isso, inclusive, mengão. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço, nos vemos à tarde. Tchau, tchau.